Música E aí amigos, aqui é o Falouco, o Denote trazendo mais um vídeo pra vocês E hoje galera, mais um episódio de Ladrões vs Snipers, ou Snipers vs Ladrões Faz muito tempo que eu não trago mais um episódio no canal e tinha alguns inscritos pedindo pra trazer E aqui estou entrando galera, olha só, os desenvolvedores me mandaram alguns presentes como ouro E também eles me mandaram duas máscaras aqui galera, deixa eu só lembrar quais são Acho que uma era do Frankenstein e outra, essa daqui eu ganhei, tá? Eu abri a maleta e acabei ganhando, mas aqui ó, foi essa daqui, da discoteca né, disco head cover E tem esse daqui do Frankenstein, eles, eu joguei com eles, só que assim, não foi aquela coisa muito que eu gostei, sabe? Então eu estou jogando com esse de Rocket Mask aí, do JP, então eu estou curtindo bastante jogar com ele Estou no R21, como você pode perceber, estou level 30 Eu ando jogando bastante de Ladrão, que vai ser o que eu vou jogar hoje galera, vou jogar bastante de Ladrão Pra mostrar pra vocês algumas táticas que eu tenho né Aqui você recebe algumas cartinhas né, legal E, ah, também eu vou abrir aqui galera, esses baús de ouro aqui ó, pra ver o que a gente pode ganhar Porque como eles mandaram o ouro, daí eu vou, eu só abri uma só pra ver como que funcionava Mas olha só, conseguimos outra máscara do Frankenstein, não precisava Epic, olha só, conseguimos ali um tiro muito bom pro Sniper Não dei muita sorte né, por ser uma maleta de ouro, mas vamos abrir outra aqui galera Vamos abrir outra porque eles mandaram esse ouro, então a gente vai utilizando pra abrir essa Olha só, Tick War Mask, Epic Box Drop, que interessante Conseguimos ali 20 mil, é isso mesmo Eu acho que no outro foi 15 mil que eu ganhei galera, acho que não foi 1.500, foi 15 mil né Então vamos ver aqui o próximo A próxima maleta vai ser O Samurai Mask galera, Epic Caltrops Drop E conseguimos 20 mil ali né Dinheiro é muito fácil de você conseguir nesse jogo galera, porque você não gasta tanto E no que você gasta é apenas em itens que vão te ajudar nas partidas E o retorno que dá quando você gasta esses itens é muito Olha só, conseguimos uma máscara de coruja ali Great Grey Epic Stun RPG galera, 17.500 Vamos ver Essa daqui custa 8 né Então acho que vai sobrar uma quantia pra gente estar gastando Com essas outras maletas Vamos ver aqui mais uma de ouro Ó, Sleep Clown Mask É Epic Time Bomb E temos ali 20 mil em cash galera Beleza, fomos para 416 mil de dinheiro E olha só, eu tenho 11 mil Então vamos abrir aqui essa outra maleta Maleta de prata E vamos ver o que vamos ganhar aqui galera Olha só, conseguimos uma máscara Paper Bag Não, é, é uma máscara né O microfone épico, olha só, Epic microfone E 7 mil de dinheiro galera Sobrou 3 ouros e muito obrigado aos desenvolvedores que mandaram esses presentes Desculpa a demora ao trazer o episódio Porque a gente tenta trazer mais novidades né Olha só, aí ele fala aqui galera A descrição de cada máscara né, que nós conseguimos E o que me chamou bastante atenção foi esse daqui ó Eu vou colocar esse daqui galera Porque esse do palhaço aqui me chamou atenção Eu já vi outros peles utilizando né Olha só, esse daqui tem um bônus Olha só Esse daqui também tem um bônus Só que tem umas animações que eles fazem Que atrapalha muito e facilita muito pro sniper galera Por isso que eu não utilizei ainda aquele invidio Então vou jogar como ladrão Equipamento que eu utilizo Match Kit Bota Bota, é, de trap né Pra você esquivar de algumas traps que o sniper joga E também tem essa adrenalina aqui Que é uma bebida Que custa 720 É isso mesmo? Custa 720 cada Só que assim, ele te dá um pouco de adrenalina Pra você conseguir correr rápido Na hora de você tentar chegar no caminhão Ou fugir do sniper né E beleza Como vocês podem perceber A partida tá sendo super rápida De ser iniciada né Comparado a antes Agora tá sendo muito mais rápida E esse jogo é viciante galera Sério, é muito legal jogar esse game Muito legalzinho Divertido E vamos jogar aqui no mapa Fields Vamos ver o que eu posso passar pra vocês De dicas nesses mapas aqui Eu acho que tem Ah, tem um lugar perfeito galera Deixa eu só confirmar aqui ó Aqui ó, pela esquerda É muito bom, tá vendo Só que você tem que ficar ligeiro Pro sniper não te ver ó Tá vendo O sniper quase me acertou Aí beleza Você recarrega a sua energia Aí você corre galera Aí você corre Vai dar suas cambalhotas Pra você dar essas cambalhotas Você joga o dedo pra frente E beleza Parece que a gente é o que tá mais avançado ó Deixa eu fazer uma graça aqui ó Opa, recebi tiro Tá vendo Ele tá me focando Ele tá vendo que eu tô avançando bastante E ele tá me olhando Aí o meu HP galera Desceu bastante Porque eu recebi dano Aí eu vou Tomo ali o match kit Recupero o meu HP Ele tá olhando pra baixo E a gente continua assim ó Ele tá olhando pra baixo ainda Vamos fazer mais uma vez aqui Aí eu tomo esse drink Pra pegar adrenalina E vou correndo rapidamente pra lá Tá vendo ó E já era galera Conseguimos entrar Eu recebi dano Ele acertou um tiro em mim Quando eu entrei no carro E eu poderia ter morrido Se eu não tivesse tomado o match kit Uma partida bem É complicada né Porque o sniper Estava jogando muito bem Mas conseguimos entrar aqui na van E conseguimos Vamos ver Porque o dinheiro é compartilhado Conseguimos 5.054k galera Passamos até de level Olha só Conseguimos mais Olha só Desbloqueamos novos itens Aí quando você faz uma partida boa Você ganha um carimbo E esse carimbo faz com que você passe ali no rank galera Eu tô no rank 21 E vamos então para mais uma partida Tem uma nova mochila aqui Deixa eu ver Essa mochila aqui Ela é duas negativas Tá vendo Só que a capacidade Pra dinheiro é muito mais Eu acho que eu vou comprar ela galera Eu vou comprar ela Porque ela vai me gerar né Mais dinheiro Então vamos comprar ela Deixa eu voltar aqui então Vou colocar aqui Mais medkits Eu vou comprar logo 10 Porque medkit é muito importante você ter galera Os outros já tá o suficiente Porque eu nem sempre eu uso tá Tem alguns mapas que nem é necessário Você consegue passar sem eles E vamos lá então Estou aqui na van Esperando E a galera já tá entrando Tem duas pessoas aqui Com máscaras de coruja Aquele cara da esquerda ali Vocês viram que ele tava com aquela máscara Que eu consegui Na maleta de ouro né E se os desenvolvedores quiserem Mandar mais ouro Pra gente abrir mais maletas aqui Eu vou adorar tá bom Eu adoro essas coisas Agora esse mapa aqui galera Ele é muito legal Porque assim Eu já começo correndo lá pra cima Tá vendo Lá pra cima É o esquema Aqui é muito bom de você fugir Porque ele não Ele sempre olha O meio ali né Tipo a porcentagem de chance De eu olhar o meio lá É sempre maior E andando por aqui ó Ele fica Ele fica distraído Tá vendo Eu posso até ser o mais ousado Aqui ó Andar um pouco cansado Tá vendo E ele tá olhando pra lá Aí eu posso fazer uma graça aqui Pra recarregar Tanto a minha adrenalina Como a minha energia E eu posso correr Tá vendo Vou correndo Beleza Já acelero ali pra frente Tá vendo Ele não tá olhando pra mim Ele tá olhando lá pra baixo ainda Você pode observar Na luneta dele ali Que ele tá olhando pra baixo Enquanto isso A gente vai fazer na festa Aproveita que você tem energia Adrenalina Ih agora a gente vai ser pego Eu acho hein Ou será que não Acho que não hein meus amigos Agora recarrega energia Paciência Toma A sua O seu drink né De energia E sai correndo Tá vendo ó Beleza Chegamos no caminhão Faz uma graça ali ó Manda um emoji De dinheiro No olho E é basicamente isso galera É bem fácil Não tem Dificuldade alguma E quanto mais Players entrarem ali Mais dinheiro você ganha E se alguém morrer E você pegar o dinheiro dele Mais dinheiro você ganha também Então Isso é muito bom galera Olha só Mais um entrou Os outros ali Estão nos acréscimos Vocês viram ali Fez o Fez a dancinha né Esse é o problema Dessas máscaras Que dão Um bônus de adrenalina Você faz a animação E no meio dessa animação É a hora que o sniper Te dá um tiro Entendeu É por isso que eu Prefiro essas máscaras Que eu utilizo Mesmo Essa cambalhota Sabe Eu gosto muito mais De utilizar eles Então beleza galera Parece que apenas dois né O nosso time conseguiu pegar Apenas seis mil Acho que vai Quatro mil pra mim Não vai Vamos ver Ou três mil Quase quatro mil Beleza Não foi muito Mas já foi o suficiente Galera Então Vamos pra mais uma partida aqui E beleza galera Eu estava buscando Outro mapa Pra mostrar pra vocês Mas parece que Vai ser de novo Esse daqui Eu vou tentar mostrar Uma outra estratégia Pra vocês Olha só Demos spawn aqui No meio Então vamos correndo Aqui para os cantos Porque assim Os cantos São muito bons Pra você Passar galera O problema É que eu me precipitei Aqui tá vendo Só que como ele fica Olhando mais pro meio Porque ele tem mais players Aí eu tô andando de boa Tô conseguindo até Fazer Vou até fazer um pouco De graça aqui Pra ir recuperando Logo minha energia Minha adrenalina E vamos correndo por aqui Nosso objetivo É chegar lá na casa Tá vendo Se a gente chegar na casa A gente já consegue Passar bastante Olha só Agora a caminhonete Tá logo ali Ah eu posso até fazer Uma graça aqui agora Pra recuperar a adrenalina E a nossa energia Porque ele tá olhando Pra galera ali do meio E vamos que vamos galera Vamos utilizar a adrenalina Vai dar cabalhota E perfeito Conseguimos Pular na caminhonete Olha só O cara tá na pedra Será que ele vai conseguir passar? Conseguiu também E sucesso meus amigos Conseguimos então Mais dinheiro Olha só 16 mil agora E é isso então meus amigos Espero que vocês tenham gostado De mais um episódio De Sniper vs Ladrões Se vocês curtiram Like aquele gostei Espero que as dicas Tenham servido muito bem Pra vocês Dá pra vocês Ganhar bastante dinheiro No jogo Não é difícil jogar Como ladrão Difícil é jogar Como sniper Porque você tem que pegar Vários players Então Talvez no futuro Tenha uma atualização Onde acrescente mais snipers E dificulte mais Mas seria um modo mais difícil Não sei Vamos esperar atualizações galera Muito obrigado Então vou ficando por aqui Até a próxima Um abraço E falou